Nossa, talvez seja o maior glow up desse perfil. Arrume-se comigo pra ir no evento da Ruby Rose. E da Wallbox, gente, eu nem acredito. Eu acho todos esses eventos de blogueira, sabe? E dessa vez eu fui convidada pra ir em dois eventos no mesmo dia. Só que a questão é, eu não tenho roupa. O primeiro evento é da Ruby Rose, né? E aí vai acabar às sete. E aí logo em seguida eu já vou pro da Wallbox, vai começar às sete e meia. O da Wallbox exigiu o traje esporte fino. Nem sei o que é isso. Só que eu vou ter que meio que usar a mesma roupa pros dois, sabe? Eu não sei se eu vou trocar alguma coisa, tipo, alguma peça, algum acessório. Mas provavelmente eu vou ter que, tipo, idêntica nos dois. Só que, na verdade, pra começar a gente precisa sair daqui de casa e ir atrás dessa roupa, entendeu? Porque eu não tenho. Tá, então primeiro vamos arrumar uma roupa, né? Pra eu ir comprar a roupa do evento. Eu tô sem muitas opções porque eu tô de mudança. E tipo assim, olha a situação do meu guarda-roupa. Todo desmontado, entendeu? Minha roupa já nem tão mais aqui. Então eu tinha separado essa calça, né? Porque eu vi que tem previsão de chuva hoje. E esses shorts. Mas como são sete da manhã e eu já tô morrendo de calor, eu vou de shorts, com certeza. Ó, eu coloquei aqui esses shorts e essa blusinha. E se chover, eu tô protegendo aqui na manga. E essa blusinha aqui, apesar de ter manga, não é tão quente assim, né? Então é bom, porque toda vez que eu vou no braz, eu volto assim, pingando de suor. Então é bom que não seja assim tão quente. E agora, parti o braço, né? Pra achar essa roupa. Já voltei pra casa, já lavei meu cabelo. E eu achei o look perfeito lá no braz. Depois de uma luta, achei o look perfeito. Mas o problema, gente, é que eu sou muito baixinha. E não tem como eu comprar calça sem pensar em fazer a barra, assim. Não tem como. E aí, o meu look tá lá na costureira. Mas, gente, ele é lindo. E agora, eu vou deixar meu cabelo secando. Enquanto isso, eu vou fazer a minha pele. Tá chegando o horário, gente. Mas eu não vou me atrasar. Eu tenho fé. Pele pronta. Passei aqui let fix até não poder mais. Que essa pele aqui tem que durar até o final do dia. E agora, eu vou fazer um olho bem clássico. Porque minha roupa tem bastante verde. Então, eu quero ir pro mais clássico, assim. Agora, são duas e dez. Já tô aqui com a make toda pronta. Tô cortando meus cílios. E enquanto tá secando aqui, eu vou ir lá buscar minha roupa, gente. Que a costureira já terminou. Deu tempo. Eu fui na costureira buscar a roupa, gente. E já voltei usando, ó. Esse aqui é o meu look. Esse croppedzinho de paetê. E essa calça de alfaiataria. Ó, ela fez a barra pra mim. E eu vou com esse saltozinho aqui. Agora, falta o cabelo e os acessórios. E tô pronta. Talvez esse tenha sido o arrume-se comigo mais confuso desse TikTok inteiro. Mas, ó, gente, tô aqui com os acessórios. Coloquei esses verdinhos, né, pra combinar com a minha calça. E fiz um penteadinho, assim, meio básico, mas, enfim, arrumadinho. Ficou, assim, o look completo. Ó, já tô aqui com o salto. E é isso. Agora eu preciso correr que eu tô atrasada.